Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar um pouquinho, uma breve biografia de um dos maiores escritores da nossa literatura, que é o Lima Barrito. Antes de começarmos, gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, para receber todas as novidades, os novos vídeos. E também gostaria de convidar você a fazer parte do clube de membros aqui do Aventuras na Leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro, e você poderá escolher aí a categoria que você mais gosta e os benefícios que pertencem a cada uma. Então, vocês terão acesso a inúmeros benefícios. Caso vocês prefiram também fazer parte do clube de membros com os mesmos benefícios e optar por outras formas de pagamento, vou deixar aqui na descrição o link para o Padrim, que é um site de apoiadores de conteúdo, onde você pode escolher a categoria que mais gostar. Então, o link está aqui na descrição. Quem me acompanha já nas redes sociais há um tempinho sabe que o meu autor nacional favorito é, sem dúvidas, o Lima Barreto. Tive a oportunidade de conhecer mais sobre a obra dele durante o curso da graduação, durante a faculdade de letras. Inclusive, nós fizemos uma vez um passeio pelo centro do Rio e a gente acabou conhecendo alguns lugares aí que marcaram a vida do Lima Barreto. E eu decidi, então, conversar um pouquinho com vocês sobre a vida desse grande autor, porque agora é em outubro. Nós lemos o Triste e Fim de Policarpo Quaresma, de autoria do Lima Barreto, que foi a leitura de outubro do Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional, que é um dos clubes que eu faço mediação. No meu caso, foi uma releitura e foi uma experiência incrível. Toda vez que eu leio alguma coisa do Lima Barreto, eu consigo entrar na história. Eu consigo observar muitas críticas também que o autor faz ali. Eu consigo analisar os personagens. Enfim, não sei. Eu não sei explicar direito o que eu sinto quando eu leio os livros dele. Eu acho que um dos motivos é porque o Lima Barreto sempre colocou muito da sua vida, muito dos seus sentimentos, muito do que ele vivia, do que ele viveu nas suas obras. E também, obviamente, nos seus personagens. Eu tenho aqui, não dá para ver no vídeo, mas eu já mostrei em vídeos de Bookshelf Tour, a minha coleção do Lima Barreto. Infelizmente, eu ainda não tenho a biografia dele, mas em breve eu pretendo adquirir. Também alguns livros que eu recebi de editoras que contêm análises de algumas obras do autor. E aqui no canal também nós temos dois vídeos com... Dois, na verdade, são três livros dele. Porque em um vídeo eu fiz uma resenha para dois livros, que é O Cemitério dos Vivos e O Diário Íntimo, Diários Íntimos, e também, claro, Dos Anjos. E nos próximos dias teremos a resenha aqui de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sem mais delongas, vamos conhecer um pouco da vida e da obra do Lima Barreto. Afonso Henriques, de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881 e faleceu no dia 1º de novembro de 1922. A causa de sua morte foi um colapso cardíaco. Vou pular um pouco a infância do Lima Barreto, já vou partir para a fase adulta, para a fase de escritor, mas vocês podem ter acesso à vida do Lima Barreto nos sites que utilizei também para pesquisar algumas curiosidades sobre sua vida, principalmente o site da Biblioteca Nacional. Então, vou deixar os links aqui na descrição. Em 1997, o Lima Barreto ingressou na Escola Politécnica de Engenharia. Ele cursava mecânica e acabou largando o estudo para se dedicar à literatura. Ele iniciou também sua carreira de jornalista, ele escrevia para alguns jornais e acabou justamente publicando diversas de suas obras através de folhetinhos, que era muito comum naquela época. Os autores escreviam ou semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, suas obras e elas iam sendo publicadas no decorrer das publicações dos jornais. Como uma novela, como uma série de TV hoje em dia, né? A gente tem um capítulo por dia e assim se construía os romances de folhetim. Lima Barreto teve uma vida bem difícil também. Perdeu sua mãe quando ele ainda era jovem e teve que lidar também com alguns problemas do seu pai e acabou acarretando também alguns problemas em sua vida. Lima Barreto sofreu por anos, na verdade, até a sua morte com o vício do álcool. Então, esse vício acabou levando Lima Barreto a ser internado duas vezes no hospital psiquiátrico, localizado na Praia Vermelha, na Urca. E antigamente era comum pessoas que tinham determinados vícios serem internadas em hospitais psiquiátricos. E como Lima Barreto sofria com o vício do álcool, com o alcoolismo, ele acabou sendo internado duas vezes no hospital psiquiátrico. E nessas duas internações aí, de Lima Barreto, ele escreveu obras também. Inclusive, uma delas tem resenha aqui no canal, que é o Cemitério dos Vivos, que posso dizer que é a minha obra favorita dele. Eu acho que Triste Fim, de Policarpo e Quaresma ficaram em segundo lugar. Mas Cemitério dos Vivos é forte. É um livro intenso. Como eu disse no início do vídeo, a gente consegue sentir as emoções que o Lima Barreto coloca na obra. Então, ele se inspirou no seu livro de diário, no seu diário, que também foi publicado. Ele se inspirou no que ele viveu ali no hospital psiquiátrico para escrever o Cemitério dos Vivos. Então, ele fala dos inúmeros problemas do lugar. Fala também dos pacientes, da vida de alguns pacientes que passaram por ele. Enfim, é um livro bem tenso, bem emocionante mesmo. Isso acontece muito nas obras do Lima Barreto. Bom, até agora, eu li Clara dos Anjos, eu li Triste Fim, de Policarpo e Quaresma, eu li Cemitério dos Vivos e li alguns contos também. E a gente consegue perceber muito do Lima Barreto nas suas obras e nos seus personagens. Eu acredito que a escrita era uma forma dele externar o que ele sentia. Nas suas obras, ele vai falar sobre racismo, ele vai falar sobre desigualdades sociais, ele vai falar também sobre a posição da mulher na sociedade. Inclusive, no Triste Fim, de Policarpo e Quaresma, tem ali uns trechos onde chegou no assunto do casamento e o narrador ali questiona essa questão do casamento, onde a mulher nascia e a sua família já começava a construir na mente dela aquele sonho de se casar e era isso que importava. Então, tem também essa questão do lugar da mulher na sociedade, muito bem trabalhado por Lima Barreto. Ele também vai falar sobre a urbanização das cidades e era uma crítica também ao governo da época, bem marcante também nas obras, essa crítica aí aos governos que renderam algumas alfinetadas no Lima Barreto também. Bom, as obras do Lima Barreto são carregadas de críticas sociais e através de sua escrita, de suas obras, ele acabava dando voz aos indivíduos que ficavam à margem da sociedade. Negros, mulheres, pessoas que sofriam de determinado vício, que lutavam aí contra determinados vícios, sobre desigualdade social, sobre até mesmo entre os fins de Policarpo e Quaresma, essa questão do nacionalismo. A gente vai conversar na resenha de Três de Fim de Policarpo e Quaresma, essa questão do nacionalismo exacerbado que ele coloca ali seria uma forma de criticar também como o país trata os seus, como o país trata a sociedade, como que o país deixa de olhar para a sociedade. Foi um livro escrito no século passado, mas que a gente ainda consegue refletir muita coisa nos dias de hoje. Eu poderia falar aqui por muitos minutos, mas eu não quero que fique um vídeo cansativo, até porque vamos falar sobre Três de Fim de Policarpo e Quaresma nos próximos vídeos. E vou deixar aqui na descrição e nos cards também os links para a resenha de Clara dos Andes e Cemitério dos Vivos. E vou deixar uma dica para vocês. No site da Biblioteca Nacional a gente encontra materiais riquíssimos. Acho que é um dos meus lugares favoritos aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, quando passar a pandemia eu espero poder visitar novamente e perder a minha vergonha de gravar em público. Muitas vezes eu deixo de mostrar para vocês coisas interessantes aqui no Rio, por certa vergonha de pegar o celular e começar a filmar. Mas, enfim, vou trabalhar isso em mim para poder dar dicas para vocês aqui. No site da Biblioteca Nacional, como eu disse, a gente encontra muitas coisas bacanas e temos três documentos que a Biblioteca Nacional digitalizou, disponibilizou lá no site, que é a carta do Lima Barreto para o seu pai. É uma carta que ele escreveu para o seu pai. Tem também um caderno de apontamentos, de anotações sobre a distribuição do Triste Fim de Policarpo Quaresma. E tem também um fragmento de um dos manuscritos de Clara dos Anjos. Interessante que Clara dos Anjos foi um livro que Lima Barreto escreveu a sua vida inteira porque ele escrevia e mexia, escrevia e mexia. Então ele trabalhou em Clara dos Anjos praticamente boa parte da sua vida de escritor. E então, no site da Biblioteca Nacional tem um fragmento de um desses manuscritos. Bom, eu quero saber de você agora. Você conhece Lima Barreto? Você já leu algo do Lima Barreto? Seja na escola ou na fase adulta? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado então dessa breve biografia do escritor Lima Barreto. Lembrem de se inscrever no canal, curtir o vídeo e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.